Itajubá em Foco, vem a Faculdade de Medicina para mais uma Semana Médica, que acontece agora, a partir de agora. E nós estamos com o professor Nilo Baracho, que é um dos coordenadores do evento e chefe do Núcleo de Desenvolvimento e Pesquisa. Sr. Nilo, é um grande prazer estar aqui com você. É um prazer, é todo o meu, é um prazer receber a equipe do Canal 20 aqui em nossa casa. O Nilo, fala um pouquinho pra gente da Semana Médica. O que é ela e o que vai acontecer nela? Ok. A Semana Médica é o evento científico da Faculdade de Medicina, o evento máximo. Embora hoje a gente tenha eventos durante o ano e por volta de 10, 15 simpósios organizados pelas ligas, todos entendem e concordam que a Semana Médica é o evento máximo porque ela envolve todas as ligas, envolve todas as disciplinas e é onde a gente encontra a faculdade como um todo, cerca de 400 participantes, uma vez que os simpósios, embora um sucesso, é por volta de 150, 200 participantes. E é uma semana toda em que a faculdade fica numa verdadeira festa científica. Então a Semana Médica é o 29º ano da Semana Médica, então mostra que a faculdade desde o seu início teve essa preocupação e esse evento a gente vem através dos coordenadores do Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa e Pós-Graduação, juntamente com o Departamento de Assuntos Científicos e Culturais da faculdade, a gente vem perpetuando essa ideia, levando à frente essa ideia. E a Semana Médica é uma semana muito rica. Para vocês terem uma ideia, a gente começa sempre às 13 horas, com sessão científica, onde são apresentados os mais diversos trabalhos da faculdade, tanto de trabalho de conclusão de curso, como os trabalhos científicos clássicos, de bolsistas da FAPMIG ou não. Em seguida nós temos os minicursos, com temas bem aprofundados, e à noite nós temos sempre a palestra em que a gente chama grandes expoentes, ex-alunos da faculdade ou não, convidados aí dos quatro cantos do Brasil. E o que podemos destacar para essa Semana Médica como acontecimento? Bom, é difícil a gente fazer um destaque, né? Porque a gente escolhe durante um ano, a gente escolhe a dedo quem a gente vai trazer, principalmente para os cursos e para as palestras. Mas esse ano, em vista do tema, está tão em ebulição no Brasil, e o Brasil ser um dos países que mais tem desenvolvido pesquisa com células-tronco, e a gente conhecer muito pouco sobre essa pesquisa de células-tronco, recentemente é que nós conseguimos aprovar, em nível federal, a pesquisa com células-tronco embrionária, graças a Deus, e nós vamos trazer uma equipe de pesquisadores que teve a frente, liderada pelo professor Júlio César Voltarelli, da USP de Ribeirão, que teve a frente, inclusive, dessa manifestação política, e principalmente produziu inúmeros trabalhos mostrando o benefício da pesquisa com células-tronco, seja células-tronco embrionária ou não. Bom, nós conversamos ainda agora, e você me afirmou, que existem mais ou menos 400 inscritos para essa semana, que é praticamente todos os alunos presentes. Como é que tem sido a recepção dos alunos e o estímulo deles em relação à pesquisa que tanto a Faculdade de Medicina incentiva? Bom, tem sido a melhor possível, né, Otávio? Vocês têm acompanhado aí, têm visto desde o início, quando a gente criou o Programa de Iniciação Científica, em 2006, então é um programa extremamente novo, e a gente já tem aí vários frutos, muitos deles a gente teve o prazer de contar para vocês lá no Canal 20. Então, cada vez mais os alunos têm se interessado por isso. Eu sempre falo aqui na faculdade, o interesse do aluno é muito grande, a gente às vezes sente um pouco de não poder oferecer tanto os orientadores quanto o número de alunos que são interessados. Então, a gente tem que segurar, selecionar um pouco. Tanto é que toda vez que a gente abre edital para bolsas da FAPMIG, mesmo da Faculdade de Medicina e do Diretório Acadêmico, a disputa é acirrada, muitos não conseguem, devido ao número restrito de bolsas que a gente tem. Você acha, você tem percebido ao longo dessas semanas, nós que já estamos na 29ª Semanas Médicas, que o pessoal sai, como deve sair dessa, estimulado para a pesquisa? Sem dúvida, e inclusive eu tenho um indicador para isso, pelo menos até a 28ª. As sessões de temas livres aqui, e eu acompanho essa faculdade, sou professor há 10 anos, e acompanho alguns anos antes de eu ser professor, embora sempre tenha tido pesquisa, de forma incipiente na época, mas sempre teve, aqui sempre teve vocação para pesquisa, a gente notava um certo vazio na sala de temas livres. Hoje, vocês estão convidados a vir amanhã e ver, a lotação é quase que total, ou seja, todos que vêm na palestra, que participam do curso, estão também assistindo os temas livres. Então eu acho que isso é um indicador perfeito do que a gente tem conseguido mostrar para o aluno. E a mudança a gente percebe em cada dia, que a faculdade está respirando pesquisa. Se você vier aqui 10 horas da noite, num dia de semana, a faculdade não está abandonada. Tem alunos nos corredores, no biotério, no laboratório, fazendo pesquisa. Se você vier final de semana, feriado, não vai estar lotado, mas vai ter alunos fazendo pesquisa. Isso mostrando que a faculdade está respirando agora como uma grande universidade, como a gente sabe que são as grandes universidades. E você pode, então, apontar a Semana Médica como um dos elementos de estímulo ao incremento da pesquisa e ao desenvolvimento aqui da cidade e da região? Sem dúvida, porque o ano inteiro se prepara, é como uma debutante que prepara no seu ano todo o vestido, todos os preparativos, e agora é a hora deles mostrarem isso. É a debutante, é a hora de dançar a valsa. Então, sem dúvida, o pessoal está extremamente animado com a Semana Médica. E fim dado a Semana Médica, já é como no Carnaval no Rio, já se pensa o que vai se fazer para o ano que vem. A gente, em termos de palestras e cursos, e os alunos, em termos de ideias para novos trabalhos para serem apresentados na Semana Médica do ano que vem. E a gente também procura incentivar com o prêmio, um prêmio em dinheiro, algumas menções honrosas, e isso ajuda bastante, porque mexe com o brilho do aluno e todos querem ter no seu currículo pelo menos uma menção honrosa ou um prêmio da Semana Médica. Nilo, essa semana começa nesta segunda-feira e continuam seus trabalhos até a sexta-feira. Tem tempo ainda para os interessados em se inscrever? Bom, a Semana Médica, esse ano, excepcionalmente, a gente está fazendo de segunda, hoje, 24, até o dia 29, no sábado, sendo que no sábado pela manhã nós vamos ter alguns cursos ainda que começaram na sexta-feira, e nós cedemos espaço, mas dentro da programação da Semana Médica, para uma jornada de geriatria, da Liga de Geriatria e Gerontologia, a sétima jornada. Então eles vão fazer esse ano conosco, com duas grandes palestras, com uma pessoa que é extrema conhecedora dos cuidados paliativos, que a gente tem orgulho da nossa faculdade estar repercutindo através da figura do Dr. Kleber, está ecoando isso aí para a região e para o Brasil, que é o Dr. Chiba, e também o professor Dr. Celso Amodeu, que é um dos ícones da hipertensão arterial, o livro mais interessante da hipertensão arterial que a gente tem é de autoria do professor Celso Amodeu, do Dante Pazanese. Então são duas palestras de altíssimo nível que a Liga de Geriatria está trazendo para a gente com o apoio da Semana Médica. Mas as pessoas querendo, ainda estão em tempo de se inscrever, uma vez que o nosso programa está no ar na terça-feira. Exatamente. Bom, nós ainda temos algumas pouquíssimas vagas, porque uma vez que, respeitando a capacidade dos nossos anfiteatros e principalmente do clube itajubense, que a gente sempre faz um coquetel e quer que seja uma coisa bem confortável, bem agradável. Então algumas poucas vagas a gente ainda tem. Então está ok. Nilo, muito obrigado. Sucesso nessa Semana Médica. Eu conversei aqui com o professor Nilo Baracho, que é o coordenador da 29ª Semana Médica que está acontecendo em Itajubá, aqui na Faculdade de Medicina. Médica Médica.